Quer cheirar teu bacalhau, Maria, quer cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza E és a portuguesa com teu prato especial Se o cheiro é bom, o mais gostoso é o cozido É o prato preferido do povo de Portugal Ai, quer cheirar teu bacalhau, Maria Quer cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau, Maria Quer cheirar teu bacalhau, Mariazinha deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Para cheirar teu bacalhau